A Polícia Rodoviária Federal aqui de Picos deu início a Operação Carnaval 2016, que vai até a zero hora do dia 11. As fiscalizações estão acontecendo ao longo das BRs, que cortam a cidade de Picos, em dias e horários alternados. Segundo o inspetor Benedito Lima, a delegacia aqui de Picos não receberá reforço da capital. Não vieram reforço extra, mas com os PRFs que a gente tem aqui no âmbito da quarta delegacia, é o suficiente para a gente cobrir todo o nosso trecho e dar uma melhor segurança aos nossos usuários. Para os condutores que vão pegar a estrada neste carnaval, é preciso ficar atento aos cuidados básicos. As orientações é aquela de sempre, é ao viajar, é fazer revisão no veículo, se a viagem for longa, dá uma parada de 300 em 300 quilômetros, certo? Usar o cinto de segurança, se transportar a criança, é usar a cadeirinha, não fazer ultrapassagem devida e principalmente não fazer o uso de bebida alcoólica e logo após dirigir. Em decorrência de que as nossas viaturas estão ao longo do trecho e estão equipadas com o etilômetro. E a meta é, todo condutor que for fiscalizado, ele será convidado a submeter o teste de etilômetro. No caso de recusa, será aplicada a medida administrativa com a notificação de R$ 1.915 e o recolhimento da CNH.